Só pra vocês tenham noção do carro que um piscineiro trabalha e tem aqui nos Estados Unidos. Isso no Brasil daria certo, meu brother? Olha! Salve, galera! Muito bom dia pra vocês! Sejam bem-vindos a este vídeo e a este canal. Geraldo Afonso aqui na área, começando aquele vlogão. Hoje, terça-feira, 7h30 da manhã, estou aqui na porta da academia, perto da minha casa aqui, onde nós vamos continuar o projeto. Às vezes eu estava indo à academia à tarde, às vezes eu nem ia, mas agora eu vi que de manhã é o melhor horário. Então eu estou aqui num mall, que aqui tem o Walmart, tem a Planet Fitness, que é uma academia top, Dollar Tree, tem algumas outras lojas. E agora nós vamos chegar na loja ali. Na loja não, na academia. E malhar pelo menos uma hora aqui pra manter o shape, manter o projeto. E hoje o meu dia tá bem corrido também, né? Depois eu vou pra casa tomar café, levar meu filho na escola, vou... Tenho aula de inglês. E depois tem... E vou pra um outro lugar, pra casa de um brother meu, fazer um projeto. E eu vou levar vocês pra me acompanhar durante todo o dia hoje. Vai ser aquele vlogão que vocês gostam. Então, cola com nós aí. Se inscreva no canal, porque todo dia tem vídeo, todo dia tem conteúdo. E você que sonha morar nos Estados Unidos, saber como é que é a vida, você já vai vendo como é que é aí. Acompanha nós. Chega aí, porque tamo junto. Tô gostando muito de fazer esses vlogs pra vocês, esses vídeos da minha rotina, do meu dia a dia. Olha aí como é que tá o dia hoje aqui, ó. Tá meio nublado, tá bonito, mas tá tranquilo, tá fresco. Deve estar mais ou menos uns 25 graus. E aqui em Orlando, galera. Agora eu tô em Orlando fazendo a minha vida, fazendo a minha rotina. E acompanha nós aí. Deixa aquele like aí. E deixa um comentário, o que você quer que eu grave, que vídeo que você quer que eu faça. E agora eu vou entrar na academia e vou mostrar pra vocês como é que funciona a academia aqui também. Essa academia é muito boa. tem ela em todos os lugares e estados praticamente da América. Ó, funciona 24 horas e a mensalidade é a melhor. 10 dólares por mês. Olha aí a estrutura. Ela tá vendo? Tem as televisões ali que você pode fazer academia, uma bicicleta, uma esteira, de boa assistindo na TV. Tem lugar pra tomar banho. Olha o tamanho, mano, da academia. Então como nós vamos fazer uma musculação, vamos lá pra frente lá. ver se o shape vem, né? Aí tem que passar o código de barra aqui pra entrar. Bem aqui, ó. Bora nessa. Vá e aí. Vá e aí. Vá e aí. Vá e aí. Fechou o treinão, finalizado com sucesso Uma hora praticamente Não, na verdade 40 minutos de treino Vamos pra casa agora Tomar aquele café da manhã Essa hora aqui é o Black Card É um spa E quem paga uma parcelinha a mais Eu acho que é 30 dólares por mês Você tem acesso ao spa E todo o espaço de piscina, massagem E já vamos nós pra rua de novo 8h30 agora É hora de ir pra casa Levar o Theo na escola Que fica na esquina praticamente E tomar aquele café da manhã E depois Partiu pra aula de inglês Que é em casa mesmo, online Pra Perfeiçoar ainda mais Você pensa que Vai falar inglês Quando chegar aqui no automático Sozinho Esquece Você não vai fazer isso Porque Você só vai lidar com brasileiro Ou com hispano Então se você não estudar Por conta própria Pagando na professora Ou numa escola de inglês Mesmo que seja online Você não vai conseguir aprender A falar o inglês Que é muito importante Na sua caminhada Aqui na trajetória Estados Unidos Abre muita porta Você sai na frente De muitas pessoas Aqui Quando você fala o inglês Então Partiu Cheguei em casa Vamos ver como é que tá agora A animação da galera Aqui Como é que tá essa casa Você comeu Quem vai pra escola Eu Eba Eba Bom dia A animação dessa casa Tá muito boa Oi Agu Pipipi Por que que esse menino Tá deitado aqui até agora Ah Blu 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 Luca Pri 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 Messinho Papai Agu Dormiu bem hein Quem tá feliz É Eu É a minha professora Foi ela que fez Nossa Olha Agu Papazinho Bibibibi Digu 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 Dong 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 Ah Quem dormiu bem hoje Eu Você Sim, eu dormi sozinho Vem cá, mostra pra galera Onde que você dormiu? Aqui no quarto do papai e da mamãe Do meu lado Gente, ele acorda todo dia de madrugada Ele dorme lá em cima com o Isaac E aí ele acorda tipo uma, duas horas da manhã Gritando, ou eu ou a mãe dele E aí, o que a gente faz? Pra não ficar lá tendo que esperar ele dormir uns meia hora, quarenta minutos Eu já desço com ele, com a coberta Pego a almofada do sofá, aquela que tá ali Boto do lado da minha cama e vou dormir Aí ele dorme a noite inteira Mas virou um costume já Você tem que dormir no seu caminha, cara Todo dia Mas toda manhã Eu dormi sozinho no meu quarto Sério? Ontem, né? É, ó Ó Ó Mas eu vou pecar você Guixinha, papai Então agora eu vou levar ele na escola E nós vamos tomar um café da manhã Bem abençoado, né? Vamos pra cima O cafezinho da manhã tá aí, ó Pãozinho com manteiga e ovo Um cafezinho A esposa tá aí fazendo as contas E o Luca tá ali brincando, ó Ele aprendeu, gente, a virar De bruço Virar e desvirar Luca É, vai ser difícil Quando é que é pra você já, ó Estamos aqui depois de ter malhado, né? A gente vem com mais fome ainda Vamos tomar um café aí Porque tem aula de inglês agora Legal Olha o dia bonito lá hoje, ó E vamos pra cima Tem muita coisa ainda pra fazer Tô aqui no meu escritório agora Tomando meu café, né? Porque eu gosto de tomar um cafezinho E agora eu vou entrar na aula de inglês Tá vendo? Minha professora já mandou o link aqui Olha o dia como é que tá lá fora E vamos entrar na aula de inglês E trocar uma ideia com ela Aqui no meu Macbook Que é bom demais Vamos lá, galera Vamos ver como é que tá Teacher Professora de inglês E aí, teacher? How are you? Today's voice? Yes Minha voz hoje tá ok, ó Você tá no YouTube aí, ó Fala com a galera Uh, amazing Nice Nice to see you all, guys It's such a pleasure being here That's amazing Geraldo, such a fantastic person Que é muito bom estar aqui Geraldo é uma pessoa incrível Tem um conhecimento É um conhecimento incrível aí Pra vocês ajudar muito aí Essa jornada aos Estados Unidos Ver na América é o canal, né? Show de bola É Tô gravando um vlog aí pro YouTube E aí eu falei pra eles Que eu tenho aula de inglês agora, né? Então A professora é essa A Luciana aí Faz o jabá aí, ó Pra galera que quiser te seguir Quiser que eu te acompanhar And we're having E essa semana Inclusive de hoje Até sexta-feira Tem uma super promoção No Survival English O inglês de sobrevivência Que é um ano de inglês Em dois meses Olha Com dez aulas Ao vivo Com Travel English Incluso Vai ter uma super promoção Por quinhentos e noventa e sete reais Só isso? Só isso? Que isso? Tá barato demais Um ano de inglês Pra poder fazer em até dois meses Que é um É Esse É uma aula de curso intensivo É um curso intensivo Mas o curso fica disponível Por um ano Então Pela que o IFA Em real Não é em dólar, né? Certo São doze parcelas De Cinquenta e quatro reais Mais e noventa centavos Uma coisa assim É verdade Super em conta Pra quem não tem Não tem agora Pra dizer Não tem grana Pra começar o inglês, né? Sim Então tá aí, galera Se você quiser aproveitar Vou deixar aqui O Instagram dela Qual que é o seu Instagram? Inglês com Luciana Inglês com Luciana Eu pedi pro editor Colocar aqui embaixo Siga ela Com certeza nos stories Ou na bio dela Tá lá E tamo junto aí Bora pra aula estudar, né? Pra falar inglês, né, professor? Let's get started Bora, agora vai entrar pra aula, galera Pronto, gente Acabei Meus compromissos Agora é a hora de almoçar Vamos descer, né? Isso aqui é meu escritório E a esposa já tá ali embaixo Almoçando Olha, preparou toda a mesa pra nós Que linda ela Só me esperando Só me esperando O Luca dormiu Olha aqui O bercinho dele Me meu, hein? Olha Casinha do papai Aproveitar que ele dormiu E nós vamos almoçar Com mais tranquilidade agora E aí, amor? Já tá comendo? Ainda não Acabei de colocar Até amanhã Ah, tá bom Vi Aí, gente Como é que ficou a nossa sala? Compramos um tapete Cortina As coisas vão se ajeitando aos poucos, né? Vou comer agora Pode comer aí, já Vou colocar aqui agora Ó, tem franguinho desfiado E um arrozinho E tem uma salada ali Com brócolis Vou pegar o prato aqui, né? Vamos colocar O prato tá na mesa Ah, o prato tá na mesa, né? Se você não ver Cortar do lado Aí vai ainda Cortar na mesa Como é que tá? Olha que prato bonito, rapaz Que isso, hein, bebê? Tá surpreendendo Vamos 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 voltar pro shape Pra raiz Pra dieta Comer bem, né? Então vamos lá Vou colocar aqui agora, gente Aí, galera Agora o Hermerson Chegou aqui em casa Pra limpar a piscina Toda terça-feira Ele vem aqui E aí, meu? Beleza? Como é que você tá? Só de boa, né? Só bem, graças a Deus Como é que tá a vida aí? Na correria Corrida, né? Corrido bastante, corrido E graças a Deus que continua assim, né? É, não, lógico Se faltou trabalho aqui Já tem que preocupar, né? É, tem que preocupar Não dá pra ficar parado, não Nem tem Sua vida no Brasil Era mais movimentada Do que a que você tem hoje aqui? Como é que era? Diferença? A questão de trabalho aqui É uma coisa muito doida Porque se você não trabalha Você não ganha Sim Então você tem que estar sempre se mantendo ativo Em algum trabalho Aham Pra você sustentar sua casa E ter suas coisas Na questão social Pra ter mais amigos Aqui é mais fechado Mais fechado É um pouco mais complicado Porque a vida aqui Num contexto geral É mais fechada Porque tudo fecha muito cedo Sim No Brasil, não No Brasil Meia noite, duas da manhã Tinha esfirra aberta E tantas outras coisas abertas Pra vocês fazerem Você pode, tipo, trabalhar o dia todo E no final da noite Sair com a família um pouco, né? Exatamente E aqui não Aqui é oito horas Nove no máximo É, mais ou menos Quase tudo fechado Sua esposa trabalha também? Minha esposa trabalha Faz o que? Ela tá na área da limpeza também House cleaner House cleaner Como bastante mulheres Vem fazer isso aqui Limpa o que? Umas cinco casas por dia? Três? Não, não Ela, graças a Deus Ela não tá Com essa correria toda Ela tá com uma Mulher que é gente boa Eles têm um skade bacana Então faz até três por dia Então não trabalha tão pesado não, né? Não, não tão pesado As casas são grandes Mas não é que nem Algumas pessoas Que até cinco casas por dia É uma doideira, né? É, cara Não, aqui é até tranquilo Mas lá em Boston A galera limpa dez casas por dia Lá as mulheres Dez casas As mulheres chegam em casa Assim, louca da vida Aí a dona ainda fala assim Falou meninas Amanhã tem mais dez pra nós Aí as mulheres vão embora Até desanimadas Você veio com a família Você tem quantos filhos aqui? Dois filhos Um de vinte e um E um de onze Vai completar doze agora E o de vinte e um Já tá fazendo o que aqui? Mesma coisa aqui, ó Piscina também, cara? Piscina também Que top, mano Você vai pra um lado Na mesma empresa ou não? Na mesma empresa Isso, show de bola E o de onze anos Só estuda mesmo Isso Alguém tem que estudar Lígia É Tem que ter uma Eu espero que Um dos intuitos foi esse, né? Vim aqui Proporcionar uma vida melhor Segurança e estudo Pra que ele consiga Levando o grau de Profissional dele Você limpou quantas piscinas hoje? Hoje eu limpei nove piscinas Nove piscinas Agora são duas da tarde Mais ou menos Vai limpar mais umas quantas hoje? Hoje eu não tenho muitas não Tenho acho que mais umas duas Pra limpar Ah, tá Então vai chegar em casa Até mais cedo Hoje eu vou chegar mais cedo Hoje é o aniversário da esposa Então tem que sair com ele Então eu já me programei Já pra Sim, pra ter o tempo Com a família, né? Curtir um tempo nosso E a família O Emerson trabalha de piscineiro Aqui nos Estados Unidos Eu acho que já tem três anos Que ele tá aqui Desde o início que ele chegou Ele já engatou Mais ou menos nessa área E é uma área boa Que dá um retorno, cara É bom Você sempre tem trabalho Toda semana Você limpa a piscina Porque é um trabalho recorrente Então assim Tem gente que limpa 20 piscinas 30 piscinas por dia E geralmente eu acho Que a galera ganha por piscina E ele é um seguidor Que me acompanhava Desde lá do Brasil Que quando eu mudei pra cá Ele já mandou mensagem Falou, pô Quero ter o prazer De limpar sua piscina Falei, claro, pô Demorou Chega aí Já gravamos um vídeo junto Falando mais da vida dele Específico Mas hoje Como a gente tá nesse vlog aqui E ele veio hoje Eu aproveitei pra Conversar com esse Com ele um pouco aqui Mas e aí? Falando real Pra pessoa que tá assistindo esse vídeo Cara Vale a pena Viver Nos Estados Unidos Viver esse sonho Ou pelo menos tentar? Eu acho que Vale a pena realmente Ela Destravar Ter a coragem Porque é uma coisa Quando a pessoa coloca no papel E não se planeja pra vir Sim E outra coisa Quando a pessoa coloca no papel E já dá o primeiro passo Não Vamos que vamos Vamos tirar o visto Vamos tirar o passaporte Porque eu acho que depois Que a pessoa tira o visto E o passaporte Dá aquele estralo Ela tem que se movimentar O fato de ela ter o sonho De ficar parada Estabilizada naquilo No conforto Ela não vai conseguir vir Ela não vai sair daquilo Então quando a pessoa dá o start Não, vamos Começar a se movimentar Sim, vale a pena Porque aqui é um lugar Onde todo mundo consegue Conquistar muitas coisas Você veio E você tinha conhecidos aqui Ou não? Eu tenho tios Que moram aqui Há quase 10 anos Te ajudou? Te deu um apoio? Só vem Só vem, né? Quando chega aqui Foi outra história Ele falou só vem Aí quando nós vimos pra cá O meu concunhado Ele falou assim Não, venha pra Flórida Venha aqui na minha casa Fica aqui uns dias Então ele deu bastante ajuda Nós ficamos lá uns 10 15 dias Na casa dele Graças a Deus Depois conseguimos o apartamento E a mentalidade Que você tem hoje Pra mentalidade Que você chegou O que mudou Que você acha? Cara, eu acho que é Essa questão de business Porque no Brasil Minha esposa já tinha Um empreendimento nosso E quando veio pra cá Nesse intuito Vamos pros Estados Unidos Vamos ter uma base Na nossa base aqui Viu que é bacana O que é o que Pra nós se encaixarmos Já começar a subir Certo O intuito sempre foi esse Vim, estabelece E cresce Não fique no mesmo lugar Não fique no mesmo lugar Só se contentando Com um salarinho ali O fato é que nem Eu acho que é A questão da coragem Se você sai de um lugar Pra vir pro novo Sim Que você não conhece Você já tá se arriscando Então Se tem um país Que é abençoado Que te dá um leque Uma oportunidade Pra você crescer Você tem que crescer Cara Só a gente ter vindo pra cá Já é uma loucura Que a gente fez Ter tirado a nossa família Do Brasil É uma loucura Então às vezes Algumas decisões Que a gente tem que tomar Aqui Igual mudar de emprego Mudar de cidade Mudar de igreja Ou fazer alguma coisa Isso não é nada Comparado ao que Ao que a gente fez Né mano Isso aqui é coisinha Que você já tá preparado Você já fez a coisa pior Então Não precisa ficar Ai mas será que vai Será que vai Mano Você já tá na chuva Tem que molhar Já deu Eu acho que a partir Do momento que Você sonhou E Deus abriu as portas É porque já deu certo De alguma forma Então você tem que orar E continuar É hora e ação Você tem que ter uma ação Pra aquilo acontecer Eu sou de Só se eu tô sentindo Queimar no meu coração A vontade É porque Deus Colocou no meu coração Então assim Tudo que eu faço É baseado nisso aí E o número Pra galera te contratar Aí ó Número Tá aqui Tá aí ó Tá o telefone aqui Muras Poo Você que mora aqui na Flórida Vou deixar o telefone dele Passando aqui na tela Também Contrate o Emerson Ele vai na sua casa Limpa sua piscina Em toda a região de Orlando Aqui ó O cara é super profissional Tem a caminhonete Tem todos os produtos Vai fazer um ótimo trabalho aí Pode chamar Que o cara é firmeza E Bora Tocar o pau aí né Você tem que O aniversário da sua esposa ainda Tem que hoje ainda Se nem ouvir Ela me mata Só pra vocês Terem noção Do carro Que um piscineiro Trabalha E tem aqui Nos Estados Unidos Isso no Brasil Daria certo Meu brother Olha Muito difícil Muito difícil Mas um piscineiro no Brasil Deve ganhar em quanto Em média Mais ou menos Cara isso Eu não tenho ideia De quanto um piscineiro Ganha no Brasil Até porque É difícil Comparar Lá Olha pra vocês Olha pra vocês Olha pra vocês ver galera O poder de compra Que nós temos aqui Nos Estados Unidos Isso aqui é carro normal Comum Cara Deu trabalho pra você Comprar esse carro? Nenhum No primeiro dia Você já saiu andando Sai com o carro O cara não quis saber O cara não quis saber de nada Só dá a entrada ali Assina esse papel Uma RAM 1500 É o instrumento de trabalho De um piscineiro Aqui nos Estados Unidos Pra você ver Que qualquer profissão É valorizada Aqui ó As ferramentas dele Os produtos Trabalha independente Pra ele mesmo Começou do zero Devagarzinho E tá aí ó Andando Numa RAM 1500 Aqui nos Estados Unidos E ó Você pretende trocar Daqui uns dias né? Ah claro Pegar uma mais nova Mais do ano Preciso né? Pro seu trabalho Né? Conforto também Conforto e espaço né mano? Pra vocês verem O poder de compra A condição de um trabalhador Aqui nos Estados Unidos Piscineiro Pintor Pedreiro Faxineiro É esse carro Que eles usam aqui Olha só como é Que nós estamos aqui Quatro horas da tarde Já fiz o que eu tinha Pra fazer No meu trabalho No meu escritório E aí você aprendeu Vim pra cá agora Com ele amor? Eu aprendi Aqui ele fica quietinho Ó na garagem aqui Abra Abra A garagem nossa E fica vendo a paisagem Aí tá um ventinho Fresquinho Parece que tá armando Uma chuva ali E a gente fica de boa Aqui Tranquilo Igual aqueles vizinhos Do Brasil Que ficam na porta de casa Se fosse lá dentro Ele não estaria esse tempo Aqui na cadeirinha Brincando Você tá gostando? Bora Pst, papai Ah, papaizinho Tá legal, né? E ainda tá lavando roupa, né? Aí eu lavo Dobro Separo Olha, rapaz Que vida boa Essa aqui, hein, cara? Ó o ventinho fresquinho aqui, ó Mostrar a vizinhança Aqui pra vocês Olha aí Cortei a grama Tem o quê? Uma semana? Não Dez dias Dez dias já, né? E tá precisando cortar de novo Olha aí Mas agora Ela tá naquele processo De De crescer, né? Vai crescer mais um pouco Tô goando todo dia Porque essa grama Foi colocada nova, né? Aí tem uns passarinhos Ali na frente Olha Umas Umas garças Tá pingando aqui, viu? Tá chuviscando E Tá tudo certo Tá tudo bem Vou botar Tomar um café já Você não tá, não? Barriguinha Deu uma faminha, né? Hum Gracinha Vamos comer, papazinho Esse pézinho aqui, ó Bli, 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 bli Piti, 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 piti Ai, papazinho lindo Do meu coração Aí, galera O ônibus da escola parou Levantou as placas Dos dois lados Tem que parar, viu? Tá vendo? Enquanto os alunos Não descerem Nenhum dos dois lados Podem passar Aí, agora que ele Fechou a placa A gente pode ir tranquilo Né, Theo? É Porque senão A polícia vai pegar nós, né? Tem que respeitar As leis das crianças Para a comunidade Viver em paz Não é, Theo? É Theo vem da escola agora, né? Como é que foi a escola? Foi bem Foi muito bem Foi yes Foi yes É tão bom estudar É tão bom ir pra escola É Né? É tão bom Você fez brincadeiras hoje? Sim Que legal, cara Isso é muito bom Você brincou de quê? Eu brinquei Eu fiquei meio de brinquedo Que legal, mano Tô tão feliz Porque você chegou da escola Você é tão legal É Eu te amo Também Hum, que lindo Eu não vou ficar com medo Ah, você não vai ficar com medo agora, né? Pronto Cadê os mosquitos? Não tem mais Não tem mais Não tem mais Oi Oi, galera Foi pra escola Foi pra escola Parabéns Parabéns Chegou Tá mamando ele Que gracinha Esse menino, gente Olha que lindo Tanto que o amor é lindo, gente Que gracinha Um abraço O Isaac Família é linda, né, gente? É bom demais É muito bom demais, cara Ah, então é tão legal, cara Veio ouvindo música legal Tá mastigando chiclete Tá fazendo tudo do bom E agora vai pra onde depois? Pra piscina Porque a gente pode ir todo dia da nossa vida Quanto vez a gente quiser E eu vou Agora? Não Tem que esperar Esperar E depois pode jogar a bola lá no campo de futebol Com os golzinhos novos Isso é tão legal, cara Yeah Ele é uma figura, esse menino aqui Tá cheirando café Batei uma lagartixa aqui Aqui dentro Matei uma lagartixa, gente O Isaac, o Theo não pode nem ver Tá vendo aqui? Olha Olha Não, nada não Nada não Pega o papelzinho pra pegar E aí, amor? De qual que é agora? Qual que é a receita? Tentando fazer um bolinho De? Banana, ovo e whey Fitness É Aí você coloca ali naquela paradinha lá Abre aí Ó, já tá assando Só que é de morango Vai prestar Bananão de morango Bom demais Bi, 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 pri, 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 pri Deixa a criancinha linda Do papaizinho Hora do lanche Do café Ó, fazendo um bolinho de whey, gente Ó Wheyzinho de morango Tudo saudável Zero açúcar, né, mano? Sim Zero açúcar Você tá vendo Você tá vendo baleia, mano Caraca Que legal, meu O açúcar Tá tentando fazer uma vida My fitness agora, amor? Ai, já tem muito tempo Como é que a gente vem tentando? Tirar o açúcar Tirar as coisas que engordam Que faz mal Tem que tentar, né, gente? Tem que conseguir A neve? É Tem que tentar, né? Tem que tentar, mano É isso aí É fácil não, galera Mas A gente vai conseguir chegar lá, né, meu parceiro? Chegar lá No objetivo Olha aí O primeiro bolinho Olha Vai ter que fazer do outro lado também, eu acho Não? Não tem que virar, não? Então Vira aí, né? Não, não é virar lá Nossa Eu já soltou um punzão aqui agora Que tremeu até o braço Eu coloquei pouca massa Aí ele não cresceu Que fedor, meu pai Que fedor Vai ficar bom, galera Vai ficar bom, ó Pessoal vai querer receita, hein? Vamos ver se vai ficar bom primeiro Se vai prestar Aí a gente passa a receita Tá Se ficar bom, né? Passa a receita, gente Pode pôr mais Mas pode fazer com Whey de outro sabor A receita que eu vi da menina Ela fez com Whey com sabor de banana E ela colocou banana Depois ela fez outro sabor de chocolate Aí você faz a caldinha de Whey mesmo Com água e pão por cima Show de bola 6h52 da tarde Mais conhecido como 10 para 7 E eu estou indo agora para o meu futebol Olha só como é que está lindo o céu aqui O fim de tarde Aqui na cidade de Orlando Uma cidade que eu estou gostando muito de viver De morar De conhecer De fazer negócios De evoluir De criar minha família E é um lugar assim Muito top Que eu recomendo Vocês a começarem Em Orlando também Olha Como é que está o céu Eu acho que vai cair uma chuva, né? O meu futebol ali Vai começar Às 7h15 Daqui 25 minutos Mais ou menos E é aqui em Celebration Galera legal também Só brasileiro, mano E tem até uns ex-profissionais Que jogam lá E aí deixa o futebol mais pegado De mais qualidade Como se fosse uma varza mesmo Então Eu não sou profissional Mas eu jogo um nível Eu acho Bom Para estar no meio dos caras Então De duas vezes por semana A gente Brinca lá com esses caras Eles já jogam há muito tempo E aí Vocês curtiram o meu dia hoje Gostei muito de gravar para vocês Fiquei praticamente mais em casa, né? Quem lembra quando eu tinha um dojão desse aqui, galera? Galera lembra, hein? E tem esse parque aqui, mano Pertinho de casa Olha, é um parque de diversões Que tem vários brinquedos radicais Tem ele aqui É o Old Town Olha aí que massa Eu sempre passo aqui também, né? Muito show Muitos lugares bacanas aqui, mano Tá vendo aí, ó? Muitas coisas de diversões Lugares bonitos Coisas para a família aqui, né? Olha que céu massa aqui, cara Então Se vocês gostaram desse vídeo Deixa um like Deixa um curtir E comenta também O que vocês estão achando E dê uma nova dica aí Para que eu possa fazer mais vídeos para vocês E fiquem na paz Se inscrevam no canal Vamos chegar aí nos meio milhão de inscritos Vamos alcançar essa meta aí E vamos prosseguir Para que a gente possa crescer E chegar nos um milhão de inscritos Já pensou? Nossa família ter um milhão de inscritos É um sonho que nós vamos realizar juntos Eu agregando na sua vida Na sua família E para que você também um dia Possa vir para cá E vocês colaborando De uma certa forma ou de outra Também nesse projeto Que vocês fazem muita parte Também, ó Tem o Starbucks aqui na frente Tá vendo ali, ó? Starbucks, tem a farmácia CVS Tem um restaurante ali E olha o dojão, que massa Olha isso O dojão aqui é carro comum, mano É carro comum E agora Estamos entrando aqui na cidade de Celebration Vou até mostrar para vocês aqui A placa ali, né? É uma caixa d'água Que tem o nome de Celebration Vocês vão ver muito vídeo meu aqui Em Celebration ainda Porque eu venho muito aqui Eu malho aqui Eu faço negócios aqui Tá vendo ali? Olha lá em cima Celebration Ó Uma cidade bem bacana Bem Bem estilo Fazenda mesmo, né? Eu não sabia Mas essa cidade De Celebration Foi criada pela Disney A própria Disney Criou essa cidade De Celebration Que é uma cidade planejada Aqui do lado de Orlando, né? Mais ou menos Uns 20 minutos de Orlando Então foi uma cidade planejada mesmo Para as pessoas morarem e viverem aqui Tem muitas escolas boas Tem muitas escolas boas Casas boas Segurança Hospitais Então é uma cidade assim Top de viver E nós vamos pra cima, né gente? Vamos aí, ó Tem um lugar bonito Aqui Cartão postal Tá vendo? Tinha uma biblioteca Que eu acho que é uma biblioteca, né? Celebration Place Não sei se eu acho que é prefeitura Alguma coisa aqui, mano Então tá aí Tamo junto Aquele abraço Beijo no coração Valeu